Empresas mais modernas e inovadoras. O programa inovativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior capacita empreendedores a transformarem iniciativas de qualquer setor em negócios de sucesso. E as inscrições já estão abertas. Saiba como participar na reportagem de Leonardo Meira. À primeira vista, um apartamento como outro qualquer. Essa é a cozinha e aqui fica a sala onde o empreendedor Fábio e a esposa recebem os amigos. Mas não se engane, aqui também funciona uma empresa que trabalha com conteúdos interativos. Basta entrar nessa sala para o apartamento virar empresa. O Fábio fica aqui em São Paulo e tem mais dois sócios, um em Vitória e outro em Campinas. Para tocar o negócio adiante, o contato deles pela internet é fundamental. Os sócios conversam com frequência em encontros pela internet, alinham estratégias e buscam clientes. Uma organização de trabalho comum nas empresas do setor. A empresa existe há um ano e meio. Oferece uma ferramenta que promove concursos, quiz de perguntas e respostas e também faz pesquisas pela internet. O empreendimento foi um dos 95 finalistas, na edição do ano passado do Programa Inovativa, que capacita negócios inovadores por meio de cursos, melhorias de gestão e desenvolvimento de produtos. O nível do inovativo é muito bom. Então, os participantes do inovativo, os mentores do inovativo são de altíssimo nível. Então, na verdade, ela já ajudou a gente realmente aprimorar esses processos internos, abordagem de mercado, posicionamento de mercado. São todos os pontos da empresa que, sem dúvida, foram afetados pela participação do inovativo. As inscrições para a edição deste ano do inovativo estão abertas até o dia 19 de junho pela internet. São três etapas. Na primeira, a empresa recebe suporte para aprimorar as atividades. Podem participar negócios com até cinco anos de operação e faturamento anual máximo de R$ 3,6 milhões, e que não tenham recebido investimentos superiores a R$ 500 mil. Passam para as outras duas fases os projetos mais bem estruturados. As próximas etapas incluem contato direto com gestores de médias e grandes empresas e banca de apresentação dos negócios a investidores. O governo está no caminho certo. É muito importante a continuidade desse tipo de programa de fomento ao empreendedorismo, porque ele é fundamental para as pequenas empresas. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por esses programas. Para mais informações sobre o Inovativa, acesse o site que aparece aí na tela.